Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou te mostrar um kit do TikTok muito legal e muito fácil de fazer. Esse kit vai envolver centro de mesa, sacolinha grande e uma sacolinha pequena para mim. Vou te mostrar um passo a passo completo com arte gratuita. Vem comigo que eu vou te mostrar agora. Eu já estou com todo o material impresso aqui, como vocês podem ver. Imprimir caixa, milk, sacolinha. São dois modelos de sacolinha muito legal. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu não fiz esses modelos ainda aqui no canal e a gente vai fazer agora. Vamos começar logo por ela, pelas sacolinhas. A gente vai precisar dessas três folhas aqui. Para fazer essa sacolinha a gente precisa de três folhas. Essas duas são iguais e essas aqui são as tags. Então vamos lá. Primeira coisa. Como essas duas folhas são iguais, eu vou cortá-las juntas porque fica mais fácil para você entender. Para cortar, é bem simples. É só alinhar direitinho. Colocar a régua aqui e corta retirando todo o branco. Retirei o branco, os maiores. Essa parte aqui a gente vai cortar agora com a tesoura porque fica mais fácil. E dá para cortar as duas folhas também de uma vez só. Legal. E agora esse outro corte aqui. E antes de colar, eu vou logo cortar também os apliques. Os apliques tem que ser cortados com a tesoura e é bem simples, bem intuitivo. É só você cortar retirando o branco que dá certo. Esse daqui é um corte meio arredondado. Tem gente que diz que não dá para cortar na tesoura, mas dá gente. É só a gente cortar com calma que dá certo. Eu vou cortar aqui para vocês na velocidade normal. Nem estou alterando a velocidade do vídeo não. Só para vocês verem como é fácil. Tem que ter paciência. Claro que no começo, às vezes, a gente não tem ainda essa habilidade toda com a tesoura. Mas a partir do momento que você vai cortando cada vez com mais frequência, você vai ganhando mais habilidade. Assim como tudo na vida. Quando a gente começa, a gente não tem muita habilidade. Depois, quando você vai fazendo com mais frequência, a prática vai chegando. Do mesmo jeito é aqui na tesoura e no corte. Olha aí como é que ficou. Bem legal. Ele está impresso do outro lado, gente. Porque eu tinha errado essa folha. Tanto a sacolinha também. Eu tinha errado a sacolinha sem querer imprimir preto e branco. Aí eu imprimi do outro lado da folha. Como é só para fazer o vídeo, eu posso fazer isso. Então a gente já tem aqui os apliques. Que eu vou usar nessa sacolinha. E a sacolinha. Agora a gente vai colar. Vamos lá. E para colar, a gente vai usar a cola da Acrylex. Essa cola aqui, vou mostrar para vocês. Cola instantânea da Acrylex. Ela é a número 2. Tem a 1, a 2 e a 3. Esse número classifica a consistência. A 1, ela é muito fina. Quase água. Não dá certo para esse material. A 3 já é muito grossa. Rapidinho acaba. Não rende. Mas essa daqui é a número 2. Ela rende mais. É a consistência ideal para a gente trabalhar. Basta passar aqui na aba de colagem. Ela seca muito rápido. Por isso que eu gosto dela. Porque dá uma produção maior. Quando a gente trabalha com esse material, a gente precisa de produção. Então, a cola instantânea, ela ajuda na rapidez. Pronto. Colei uma folha na outra. Agora a gente vai furar. Se você estiver fazendo muitas sacolas, você pode furar de 3 folhas de uma vez. Você pega 3 sacolinhas dessa daqui já montada. Coloca uma em cima da outra linha e fura. O furador, não repara que esse furador é meio velhinho. Ele já me acompanha há mais de 10 anos. Já está pedindo para se aposentar. Mas por enquanto ainda está trabalhando. Vamos lá. Para você ver como esses materiais, eles duram muito, esses equipamentos. Então, o investimento que você faz hoje, vai te trazer dinheiro por muito tempo. Inclusive, o pack mimos de personagens. Tem mimos no CorelDRAW, tem o pack de personagens e tem o nosso curso com acesso vitalício. Você só vai pagar uma vez e vai te render dinheiro. Vai te dar lucro pelo resto da vida. Por isso que é bom investir em um equipamento como esse. Ou em um material como esse curso que eu estou te falando. O link vai estar aí na descrição. Para você ter acesso a todos esses kits já montados. E pronto. Furamos, é muito fácil. Aí depois a gente vai dobrar agora. Eu gosto de dobrar uma parte aqui. Depois dobra a outra fechando. E aí a gente passa cola de novo nessa aba de colagem. Nessa parte aqui, tem que ter cuidado para não passar muita cola e não pegar no lado de dentro aqui. Porque quando pega, fecha uma na outra. Aí às vezes até rasga na hora de tirar. Só ter cuidado para passar pouca cola para não ter esse problema. Depois de colado essa parte aqui, a gente vai dobrar essa outra dobra aqui. Vamos lá. Aí vai ficar desse jeito aqui. Como se fosse um retângulo. Legal. Aí depois é só dobrar essas abas do fundo para dentro. Não tem errado. É muito fácil. Outra coisa que é muito fácil também você fazer. É se inscrever aqui no canal. Se inscreve e deixa o like para você estar recebendo esses conteúdos que a gente posta com frequência. Para te ajudar a ganhar dinheiro com papelaria personalizada. Então se inscreve aí para não perder mais. Quando a gente cola o fundo, eu posso colocar a mão por dentro assim. Para poder pressionar o fundo assim. E aí pronto. A gente já fez a parte da sacolinha. Agora a gente vai colocar os apliques. E os apliques é muito fácil. Geralmente a gente usa fita banana. Fita banana para poder ele ficar mais elevado assim. Para dar um efeito de 3D. Como eu estou sem fita banana aqui. Eu vou colocar esse daqui. Só um pinguim de cola. Mas quando você for fazer. Tenta comprar fita banana. Que vai dar um efeito de elevação. E vai ficar mais nítido o 3D. Fica mais legal. Olha aí como está ficando legal a nossa sacolinha do TikTok com aplique. Pronto. Olha aí como ficou legal a nossa sacolinha do TikTok. Agora é só colocar o cordão. Vou colocar depois. Vou colocar ela aqui. E vamos para o próximo item. É um centro de mesa. Bem legal. O centro de mesa a gente vai precisar de 3 folhas também. Essas 3 folhas aqui. Eu vou começar logo por esse corte redondo aqui. Porque eu vou cortar com o estilete. Aquela hora eu cortei com a tesoura. Agora eu vou cortar com o estilete. Para você ver também outra possibilidade. Corte redondo na mão. Viu gente. Não é muito complicado. Para isso o estilete tem que estar bem amolado. Pronto. Cortamos redondo. Bem legal. E agora esse daqui eu corto com a tesoura. Aí esse outro aqui da mesma forma também. Dá para cortar com o estilete. E dá para cortar com a tesoura. Só que eu vou cortar esse com a tesoura. Porque eu acho mais rápido. Pronto. Agora eu cortei todos os apliques. Esse daqui é do centro de mesa. Vou deixar eles aqui. Já já a gente vai usar. Que agora a gente vai passar para a parte do corpo. O corpo do centro de mesa também não tem errada. Você vai cortar retirando todo esse branco. E depois a gente vai fazer a montagem. Tem algo muito importante que precisa ser feito nesse item. Para que ele possa dar certo. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Vamos cortar. Pronto. Cortamos as duas folhas. E o passo que eu tinha dito muito importante para você fazer. É o vinco. A gente vai usar a tesoura. A tesoura o lado de fora. O lado externo. A ponta externa. Não é a de dentro. É a de fora. Vamos pegar ela assim. E a gente vai passar nessas linhas aqui. Onde tem essas linhas com curvas aqui. A gente vai passar. Esse é o vinco para poder facilitar na hora da dobra. Se não fizer isso daqui. Não vai dar o efeito. O material vai ficar errado. E tem que ser feito antes de colar. Se for para fazer depois de colar. De fechado. Não dá certo. Tem que ser antes. Do jeito que eu estou mostrando aqui. Mas é bem simples. É só passando riscando. Não precisa ser muito forte. E não podemos também esquecer de vincar essa parte aqui. Essa parte aqui tem que ser vincada. Não é dobrada. É vincada. Porque ela tem uma pequena curva. Você vinca toda ela aqui. E depois de vincar. Você já dobra. Já ensaia uma dobra aqui. Para poder facilitar na hora de fechar. Pronto. Feito o vinco. A gente vai colar agora uma folha na outra. Padrão. Igual como a gente fez na sacolinha. É só passar a cola aqui na aba de colagem. E vamos unir uma folha na outra. Bem simples. Enquanto eu colo aqui. Não se esquece de deixar o like. E se inscreve no canal. Para a gente trazer mais conteúdos como esse. Pronto. Colamos. Agora a gente vai pegar essa parte aqui. Lembra dessa parte que a gente cortou. Nos apliques. A gente vai dobrar. Tem uma linha pontilhada aqui. Nessa linha pontilhada a gente vai dobrar. Depois de dobrado. Desse jeito aqui. A gente vai passar cola em uma delas. Vamos colar em uma lateral. Pronto. Ele vai ficar desse jeito aqui. Colado. Aí agora a gente vai dobrar. Cada uma dessas linhas retas. Tranquilo. É muito fácil. É bem intuitivo. Centro de mesa do Tik Tok. Eu já fiz outros centros de mesa como esse. Só que era diferente. Era um pouquinho maior. E era com pega balão. Se você quiser saber como foi que eu fiz. Eu vou deixar o vídeo. Vai aparecer aqui nos cards. Para você entender melhor. E ver outro modelo também. Todas essas artes que eu estou falando aqui. Eu vou deixar o link para vocês. Aí agora que a gente dobrou tudo. Vamos colar cada uma. A gente vai passar cola de uma em uma. Nessas abas aqui. Aí depois de colado agora. A gente vai ver para que serve os vincos. Vamos fechar ela. Só por causa dos vincos. É possível a gente fazer isso daqui. Se não tivesse feito os vincos. Não ia dar certo. Aí agora é só montar a tag. A tag do mesmo jeito que a gente fez da outra. Se pudesse. Se você puder fazer com fita banana. Melhor ainda. Porque dá o efeito de 3D. Aí depois que você monta a tag. Que ela fica desse jeito. Você vai colocar no pega balão. Eu estou sem o pega balão aqui. Mas eu vou mostrar para vocês a foto. De como é que fica ela. Como eu não estou com o pega balão. Eu vou mostrar a foto para você. Como é que fica. Então fica desse jeito aqui. O nosso centro de mesa do TikTok. A sacolinha. E agora mais um item. É essa outra sacolinha aqui. É uma sacolinha diferente. Pequenininha. Você vai ver como é bem legal. Eu achei muito interessante. Por isso eu trouxe aqui para vocês. Vamos cortar todo o branco. Primeiramente. Como sempre. E do mesmo jeito que a gente fez. Nessa tag grande. A gente vai fazer nessa pequena aqui. Pronto. Já cortei essa sacolinha. É bem simples. A gente vai só dobrar. Nas dobras aqui. Cada uma delas. É uma sacolinha pequenininha. É um mimo na verdade. Vamos colar na aba de colagem aqui. Depois é só a gente dobrar. Esses encaixes aqui. Esse tipo de fundo aqui. Ele é mais de encaixe. É bem fácil. Nem precisa usar cola nele. Se você não quiser. Olha como é. Primeiro. Você fecha essa aba aqui. Essa de duas pontas. Você bota ela para dentro. Certo? Depois essas duas laterais aqui. E aí. Essa outra aqui. Você bota por dentro aqui. Aí ela vai ficar encaixada. Desse jeito aqui. Aí a sacolinha vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar desse jeito aqui. Encaixada. Aí agora. A tag do mesmo jeito. Passou um pouquinho de cola aqui. Colocou a outra por cima. Passou mais um pouquinho. Colocou o outro por cima. A logo do TikTok. Do mesmo jeito. A gente vai fazer na outra. Aí tem duas opções aqui. Ou você pode colocar a tag aqui. E usar cordão aqui. Colocar a tag desse lado. E colocar cordão aqui. Ou você colocar a tag mais em cima aqui. Para ela ficar desse jeito. Eu vou fazer desse jeito. Porque eu não fiz ainda. Sem o cordão. Vamos lá. Eliminar o cordão. Aí agora. Aqui em cima. A gente vai fechar com um pouquinho de cola. Pronto. E aí vai ficar assim. A nossa sacolinha. Desse jeito. Bem legal. É uma ideia diferente. Para fechar. Mas se não. Você pode colocar a tag embaixo. E colocar os cordões. Como eu falei antes. Então a gente tem a sacolinha de mimo. A sacolinha normal. O centro de mesa. Tudo isso aqui. Para vocês baixarem gratuitamente. O link vai estar na descrição. Para vocês baixarem. Se quiser. O kit maior. Entra lá no Telegram. Que eu vou deixar um kit completo. Para a galera do Telegram. E para os membros do canal. Na aba comunidade. Esses aqui. Vão estar gratuitos. Só na descrição. Certo? Kit completo. E eu te espero lá no Telegram. Se inscreve no canal. Deixa o like. Se você gosta desse tipo de conteúdo. Se inscreve. Deixa o like. Que eu tenho certeza. Que tem muita coisa legal. Vindo por aí. E vai ser muito útil. Para você. Que quer ganhar dinheiro. Trabalhando em casa. Com papelaria personalizada. Eu te aguardo aqui. Nos próximos vídeos. E se você quer. Adquirir o nosso kit. Dá uma olhada no link. Vai estar na descrição. Obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho